Luz Eterna Que vem de Deus É Jesus o Redentor É Ele a vida que nos céus Veio por graça do Criador Glória ao Pai por Seu grande amor Vós sois luz do mundo Disse o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus agradar Deus fez em nós surgir a luz Nossa mente esclareceu Sua palavra em nós produz Entendimento que vem dos céus Que nos revela os planos seus Vós sois luz do mundo Disse o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus agradar Nós caminhamos nessa luz Para termos comunhão Com Deus o Pai e o Bom Jesus E alcançarmos a salvação Vida Eterna Vida Eterna E galardão Vós sois luz do mundo Disse o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus